Anel de crochê e anel mágico. Vamos iniciar fazendo o nozinho inicial, ajustamos bem, vamos fazer aqui oito correntes. Com oito correntinhas, vamos fechar essas correntes usando o ponto baixíssimo. Lembra do ponto baixíssimo que nós já aprendemos algumas aulas aí atrás. Então, nós estamos aqui, última corrente, vamos introduzir aqui. Aqui nós temos o nozinho inicial, vamos introduzir aqui. Na primeira correntinha, vamos laçar o fio lá atrás, passar pela correntinha. E passar uma laçada dentro da outra. Agora, relembrou o ponto baixíssimo? Então, ele serve para nós fazermos estes fechamentos de carreira. Agora, aqui, para um crochê mais avançado, veja, vamos desmanchar isso aqui. E vamos dispensar esse nó inicial, que deixa o crochê um pouco menos bonito. Então, nós vamos fazer o nó sem ajustar, já temos aqui a nossa primeira corrente. E vou fazer mais sete. Oito correntinhas, agora sim. Vamos introduzir a agulha, olha. O fio atrás do trabalho. O seu fio sempre para fora do fechamento, olha. introduzimos aqui na primeira correntinha, laçamos e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Aqui nós fechamos as correntes com um ponto baixíssimo, e nós formamos um anel de crochê. Em alguns lugares, você deve ouvir argola de crochê, elo de crochê. Eu costumo chamar de anel de crochê. Então, aqui nós vamos fazer o ponto alto. Então, nós iniciamos com três correntes. Porque três correntes é a altura do nosso ponto alto. Lembra-se? Vamos laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó. Dentro dessa argolinha. E vamos fazer aqui o nosso segundo ponto alto. Porque o primeiro é representado pelas três correntes. Vamos laçar, introduzir dentro do anelzinho novamente, e fazer o terceiro ponto alto. Aqui, já vou te dar uma dica para arrematar este fio do início do trabalho. É bem simples. Você mantém este fio aqui, segura ele aqui com o polegar, olha. Rente com as correntes. Quando você laça o fio e introduz no anel, é só deixar ele assim, olha. Vou mostrar aqui. Olha, observa que ele fica por cima, tá vendo? Por cima da sua agulha. Olha, dá pra ver ele aqui por cima. Lá se puxa e faz o ponto por cima dele. Vou fazer novamente. Olha, ele fica aqui, ó, por cima da agulha. Então, nós fazemos o ponto por cima dele. Então, quando nós chegarmos lá no final do trabalho, ele já vai estar arrematado. Observe, nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Vamos fazer aqui dentro deste anel, 18 pontos. E aí, vamos fazer aqui dentro deste anel. E aí, vamos fazer aqui dentro deste anel. E conforme você for fazendo os pontos altos, ele vai ficar assim, ó, bem à vontade. Então, vai faltar espaço aqui pra todos. Então, aqui é bem fácil. Você segura aqui, olha, no anelzinho. E com a mão direita, você pega esses pontos, ó, veja aqui a minha unha. Pega esses pontos e puxa para trás, ó, observa o tanto de espaço que nós ganhamos, tá? Veja, aqui já trabalhei bastante sobre o fio. Vou deixar ele pra fora agora, ó. Vou deixar ele aqui assim, ó, do lado. Vou parar de trabalhar sobre ele. Só com o fio do novelo. Então, vamos lá. Preenchi todo o anel de crochê. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Dezoito pontos. E aqui, nós vamos usar o ponto baixíssimo. Lembra-se do ponto baixíssimo. Nós vamos contar aqui, ó. Nós vamos unir o último ponto ao primeiro ponto. Que nós temos aqui a carreira finalizada, mas aberta. Então, nós vamos fechar. Nós contamos de baixo para cima, uma, duas, três. Aqui já é o segundo ponto. Então, uma, duas, três. Vamos introduzir aqui, olha. Na terceira correntinha, laçar e puxar. Passar pela laçada da agulha. Aqui, nós fechamos a nossa carreira com um ponto baixíssimo. E aprendemos a fazer um anel de crochê com 18 pontos altos dentro deste anel. Aqui, você já corta o seu fio para arrematar. Eu não vou arrematar aqui agora, porque nós vamos ver esse arremate na aula do crochê circular. É só você aguardar. Este fio do início, que nós andamos sobre ele, observe que ele está bem preso. Ele está com todos esses pontos em cima dele. Então, você puxa assim, delicadamente, olha. Para não estragar o seu trabalho. E aqui, você já pode cortar rente. Se você estiver insegura, corta um pouquinho maior, passe um pouquinho de cola e depois corte de novo. Mas, aqui, a gente já pode cortar rente, porque é um arremate bonito e seguro. Outra maneira de iniciar com um anel de crochê é o círculo mágico. Com o fio sobre a mão, vamos enrolar assim, olha, em dois dedos. Aqui, temos um círculo, certo? Este fio está preso aqui, o fio do início do novelo. E este fio do novelo a ser trabalhado, ele vai passar por cima do outro. Veja, vai ficar assim. Por cima. Leve ele lá pra cima e deixa. Nós vamos introduzir a agulha aqui, dentro do círculo, tá vendo? E vamos puxar o fio do novelo para dentro. Vamos soltar aqui, não tem perigo, olha, pode soltar. Vamos laçar o fio e passar por dentro da laçada da agulha. Este é o anel mágico de crochê. Vamos fazer aqui. Já temos uma laçada. Uma corrente. Segunda e terceira. É a altura do ponto alto. Vamos laçar o fio. Temos aqui o primeiro ponto alto. Vamos introduzir dentro do anel mágico e fazer o segundo ponto alto. Laçamos o fio. Observe. Introduzimos dentro do anel. Nós vamos trabalhar sobre os dois fios. O fio do círculo e esse fio do início do novelo. Terceiro. Terceiro. Olha. Tá vendo? Os dois fios, tanto o do círculo como o do início do novelo, ficam assim, ó. Sobre a agulha. É só isso. Tenho aqui quatro pontos altos. Vou fazer aqui dentro dezoito pontos altos também. Se você fez o anel um pouquinho pequeno, você pode usar a mesma técnica que eu ensinei ali no anel de crochê. Você segura bem firme aqui os dois fios e com a mão direita, veja, coloque a unha assim no seu último ponto e puxe um pouquinho para ganhar espaço. Então, vamos lá. Preenchemos o anel mágico com 18 pontos altos. Feito isso, estamos com a carreira completa, vamos fechar. Vamos pegar este fio aqui do início do novelo, veja, e puxar. Vamos puxar até que um ponto se encontre no outro. Vamos unir o último ponto nas três correntinhas que fizemos para iniciar. Veja, fechamos. Aqui, na hora de puxar, você nunca puxe assim, olha, para cima, tá? Você puxe sempre assim, ó. Na, coloca o dedo assim, puxa na horizontal. Para ele não ficar deformado. Nunca para cima, sempre aqui, para o lado. Para ele não ficar deformado. E aqui, nós vamos fechar esta nossa primeira carreira com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, uma, duas, três. Dá de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o nosso fio, passamos pela correntinha e passamos pela laçadinha da agulha. E aqui, já podemos cortar o nosso fio para o arremate, que nós vamos aprender mais à frente. Enquanto não aprendemos o arremate, uma maneira de arrematar também, dentro do crochê básico, é isso, ó. Você passa um fio para cá, para dentro, e um fio lá para o avesso, no ponto da frente. Puxa o fio para o lado direito, e puxa o fio novamente para o avesso. Isso aqui, olha, é um arremate de crochê básico. Aqui, você pode fazer aquele arremate, separando o fio, dando um nozinho, cortando e colando. Este fio aqui, do anel mágico, você simplesmente corta, porque nós já trabalhamos dentro dele, né? Simplesmente corta, passa um pinguinho de cola para tecido aqui, e o seu arremate também está pronto. Qual é a diferença entre o anel mágico e o anel de crochê? Com o anel de crochê, nós estipulamos uma quantidade de correntes. Observe, aqui nós fizemos oito correntinhas, temos esse tamanho. Agora, quando a gente trabalha com o anel mágico, você observa que está menor, porque aqui, olha, o início, o buraquinho, está menor. Então, aqui, até que está grande, porque nós fizemos dezoito pontos altos. Mas, normalmente, olha, veja aqui, com doze pontos altos. Se a gente tivesse feito em argola de crochê, ele estaria aqui um buraco grande. Agora, como eu fiz aqui com o anel mágico, aqui tem dezoito, aqui tem apenas doze. Com o anel mágico, puxado, encontrando os pontos para fechar, observa que ficou um buraquinho bem pequenininho. Então, o anel mágico deixa o crochê mais bonito. Fiz aqui uns outros, olha. Esse fio aqui, ele tem um pouco de brilho. É o barroco com brilho. É um fio muito bonito. E também, fazemos o anel mágico para o crochê oval. Se você quiser praticar, são os mesmos dezoito pontos que tem aqui. Só que, ao iniciar as três correntes, observa. Três correntes. Aqui, eu tenho oito pontos, mas as correntes, nove pontos. Eu dividi esses dezoito pontos em dois. Eu fiz nove pontos. Três correntinhas para separar. Fiz nove pontos de novo. Deu o total dezoito. Três correntinhas para separar. E fechei nas três correntes aqui com um ponto baixíssimo. Você pode praticar isso aqui também. Nós usamos o anel mágico também para o crochê oval. Aqui, mais uma sugestão. Onde nós iniciamos aqui com três correntes. Lembra na aula do ponto alto em carreira de ida e volta, que nós aprendemos que podemos substituir três correntes por duas correntes. Justamente, veja, justamente por causa disso. A altura do ponto alto são três correntes, certo? Toda corrente é um ponto. E o ponto baixíssimo também é um ponto. Então, veja, nós temos aqui três correntes. Quando nós fechamos, introduzimos aqui sobre a terceira correntinha, laçamos e puxamos, fazemos um ponto baixíssimo aqui. Então, esse primeiro ponto, ele fica com altura de quatro pontos. Três correntes, mais o baixíssimo, quatro. Num crochê pequenininho assim, não faz diferença. Agora, se a gente estivesse fazendo uma peça grande, um tapete, lá no final, você vai observar que aqui ele vai ficar um pequeno papinho. Você aperta assim, ele afunda, você tira o dedo e ele volta. Então, pra evitar isso, você pode usar aquela dica do crochê avançado que eu te dei, para fazer duas correntes apenas. Porque se a gente tem duas correntes aqui, quando a gente faz o ponto baixíssimo sobre ele, nós ficamos com a altura de três pontos. De três correntes. Uma corrente, duas correntes, mais o ponto baixíssimo, três correntes. Em uma peça grande, vai ficar bonito. Quando você terminar a sua peça de crochê, você coloca sobre a mesa e vai ver que está assim perfeito. Sem papinho nenhum. É só uma questão de um pontinho a mais, um pontinho a menos, pra você alcançar, sim, trabalhos lindíssimos com as suas aulas de crochê. Passemos para o próximo vídeo. Passemos para o próximo vídeo.